Os novos radares que estão em teste aqui em Londrina, um deles na Avenida Castelo Branco, sentido L. O Edson Neves foi lá conferir e mostra pra gente onde exatamente fica esse radar. Ih, mas parece que ali no fundo... Bom, vai lá Edson. Bom dia. Fernanda, a gente tá aqui na Avenida... Bom dia, né? Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. A gente tá aqui na Avenida Presidente Castelo Branco. Eu vou sair da frente aqui pro Julinho Moura poder mostrar aí onde está instalado o novo radar. Só pra gente ter uma ideia, Fernando, esse radar, ele fica instalado aqui na altura do número 500, aqui da rua Castelo Branco. Entre as esquinas... Só vou pegar aqui certinho, Fernando. Entre as esquinas da rua Iroco e Yoshimoto com a rua Manuel Ricardo de Holanda. A CMTU instalou então esse radar aqui na Avenida Presidente Castelo Branco. Ainda está em fase de testes. O que a CMTU quer estudar nesse momento? Principalmente a quantidade de veículos que passam por aqui nos horários de pico, em outros períodos e também a velocidade que é empregada por esses veículos. Então, quando a gente fala em fase de testes, isso quer dizer que esses radares, na prática, eles não estão ainda funcionando. Eles ainda não estão multando os motoristas que passam acima dos 50 km por hora, que é a velocidade máxima permitida aqui. Hoje, Londrina, entre radares de velocidade e radares que fiscalizam o avanço de sinal, são 79 equipamentos desse tipo espalhados nas ruas de Londrina. E além desse radar aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, outro radar está em funcionamento também na zona oeste da cidade, ali na Avenida Soit Taruma. Tem aquele trecho da Avenida Juvenal Pietraróia, que está sendo duplicado, tem uma rotatória ali na continuidade dela, já vira a Avenida Soit Taruma. Então, também é um equipamento que está sendo estudado pela CMTU e, claro, pode acontecer aí de nos próximos dias já ter mudanças e esses radares começarem a funcionar. Mas aí, claro, a CMTU, como fez das outras vezes, também vai informar a população a respeito dessa mudança. Aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, mais abaixo, aqui próximo ao Lago Igapó, já existe um radar de fiscalização de velocidade de 50 km por hora, já há alguns anos funcionando esse radar. E agora, esse aqui um pouco mais para cima, mais próximo à rotatória com a Avenida Maringá, está em fase de testes.